Estrelas do futebol internacional tem deixado os principais clubes da Europa em direção à Arábia Saudita com ofertas astronômicas vindas da região. As contratações são parte de uma ação do governo que tenta limpar a imagem do país. O editor de Internacional Fabrício Naitzky conta essa história pra gente. O mundo do futebol sacudiu na última semana. Um dos principais jogadores do mundo, Neymar deixou o Paris Saint-Germain da França para jogar no Al-Ilau da Arábia Saudita. A transferência fez o clube francês embolsar 80 milhões de euros pelo atacante. Mas por trás da assinatura com o craque está um desejo da Arábia Saudita de se colocar no centro dos holofotes e trocar a imagem de país da intolerância por país do futebol. A ação é chamada mundo afora de sportswashing. O termo em inglês significa, literalmente, lavagem esportiva. E embora a palavra seja nova, a ação é uma velha conhecida de países que tentam limpar a própria reputação através de competições e eventos esportivos. Um dos casos mais antigos é o dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, em pleno regime nazista. Mas nos últimos anos, a prática vem sendo intensificada, não só com sede de torneios como a Olimpíada e Copa do Mundo, mas com patrocínios e contratações bilionárias envolvendo países e empresas estatais e privadas, além da compra de clubes por todo o planeta. É o que explica o professor de opinião pública da USP, Luiz Alberto de Farias. A estratégia de usar o esporte como alavancador da imagem de países sempre foi bastante forte. Se nós lembrarmos da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, durante as Olimpíadas, por exemplo, eles sempre tinham lá um pari-passo de quem recebia mais medalhas de ouro, de quem tinha um total maior de medalhas. O esporte é uma representação de sucesso e o esporte também é um elemento de forte agregação. No caso da Arábia Saudita, não é a primeira vez que países árabes levam grandes jogadores. Muitos jogadores já estiveram jogando por lá. O que a gente percebe hoje é um investimento maciço e que parece, de fato, ter aí uma intencionalidade, no sentido de trazer uma percepção mundial melhor e, quem sabe, talvez até angariar uma próxima Copa do Mundo. O passado e o presente da Arábia Saudita assombram uma nação que tenta se apresentar ao mundo como o país do futuro. Até 2017, a legislação local proibia que mulheres dirigissem. No mesmo ano, a presença feminina deixou de ser proibida nas arquibancadas de estádios e arenas esportivas. Até hoje, o país criminaliza relações homossexuais e possuem níveis restritos de liberdade de expressão. Em 2018, por exemplo, o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi morto no consulado do país em Istambul, na Turquia, onde estava exilado. Ele era um forte crítico do rei Salman bin Abdulaziz e o filho, o príncipe Mohammed bin Salman. O caso fez o futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometer tornar a Arábia Saudita um párea internacional. Segundo o ranking da associação Freedom House, o país figura em oitavo na lista dos menos livres do mundo, com índices piores que Rússia, China, Venezuela, Cuba e Afeganistão. Com a reputação baixa, veio a necessidade dos sauditas de gastar dinheiro com o esporte. E não é qualquer dinheiro, mesmo para um país rico em petróleo. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian aponta que os investimentos locais somam pelo menos 6,3 bilhões de dólares desde 2021. Três vezes mais que o gasto nos sete anos anteriores e o equivalente ao PIB de Montenegro, no leste europeu, ou Barbados, no Caribe. Mesmo com uma desigualdade interna, só nesta janela de transferências, até o último dia 17, mais de 606 milhões de euros haviam sido gastos com contratações pelos 18 clubes da primeira divisão, sem contar os salários, bônus e premiações adicionais. A maior parte veio dos quatro times controlados pelo Fundo de Investimento Público, o FIP. O valor é quase três vezes maior que o registrado no Campeonato Brasileiro e se equipara ao das principais ligas do futebol europeu. Se levarmos em consideração as vendas de atletas feitas pelos clubes, as diferenças ficam ainda mais abissais. O Campeonato Árabe gastou 591 milhões de euros a mais do que o arrecadado, ficando atrás somente da Premier League da Inglaterra. Entre os atletas recém-chegados, não faltam grandes nomes de diferentes perfis, de consagrados a promissores. As dez negociações mais caras incluem jogadores que são destaques nas próprias seleções e até mesmo um atual campeão da Champions League. No caso de Neymar, os números também impressionam. O contrato assinado pelo brasileiro foi de 320 milhões de euros por dois anos, com opção para um ano adicional. A cifra é equivalente a 1,7 bilhão de reais pelo período, sendo 860 milhões por ano, 2,5 milhões por dia e 30 reais por segundo. No esporte, dinheiro nem sempre é sinônimo de títulos, mas quanto maior o investimento, maior a possibilidade de conquistas. Se até alguns meses atrás a Arábia Saudita era vista como um país irrelevante para o futebol mundial, agora o cenário deve mudar para os próximos anos, com a expectativa de que o campeonato seja um golaço, nacional e internacional, influenciando as próximas gerações de jovens sauditas e elevando o patamar ao topo do mundo. Para que isso aconteça, o caminho ainda é longo e a tarefa não deve ser fácil. Provavelmente vai chamar a atenção para si, vai ganhar mais holofotes especificamente nesse âmbito, afinal de contas ter jogadores como Mané, Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar jogando, vai fazer com que muitas televisões ao redor do mundo se interessem em televisionar, vai fazer com que em certa medida a Arábia Saudita seja mais agendada pela nossa discussão e pela nossa atenção. Mas o fato é que a ideia dos direitos humanos e a evolução da sociedade requerem que o país tenha outras transformações, não apenas essa. Se a Arábia Saudita vai conseguir atingir os objetivos que procura através do futebol, ainda é cedo para afirmar. Mas durante o tempo dessa reportagem, foram pelo menos R$ 8.500 no bolso de Neymar Júnior. Se a Arábia Saudita vai conseguir atingir os objetivos que procura através do futebol, ainda é cedo para afirmar.